Bom, depois desse chefe, very easy, fácil demais, vamos seguir para outro local agora, lá para o portal, vamos seguir para o portal, que fica lá em Platão, fica do lado oposto da montanha aqui, fica aqui. E aí 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 é uma escada aqui Uma alavanca Ok Tem um monte de carinha aqui Ah, valeu mano Agradeço demais Pela força Agradeço aí pela força Ajudou demais Deixa eu só ver aqui Ah, pérola 2 Muito bom, mano Agora eu sou overpower demais Dá conta Minha profissão é jogar Baseball Com inimigos Não tem um monte de carinha aqui Não tem um monte de carinha aqui Calma Pessoal tá bravo Pessoal tá bravo Vocês estão muito nervoso, gente Sobe meu filho Para de fazer gesto Ali tem umas formigas O que é isso? O que é isso, véi? Não tem um monte de carinha aqui 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 A gente está sweating É um monte de carinha Péroça de forja Mais nove O que é isso? Vamos ver... Aqui esse lado é bem, ó... Direita ou esquerda? Primeiro, hein? Olha a cilada! Me lasquei bonita agora... Isso aqui vai dar aonde, hein? Será que dá? Vai! Deu! Não era pra estar com essa arte, mano! Não era pra estar com essa arte, eu preciso achar uma fogueira e trocar isso urgente! Caiu! Salve, Eric Rodrigo e seja bem-vindo, mano! Se sinta-se em casa aí, fica tranquilão! Estamos aqui no mapa um pouco brabo... Mas estamos seguindo, estamos avançando! Opa! 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 Deve estar funcionando! Deve estar funcionando... Bom! Daqui a gente tem duas opções... Esquerda... 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 Direita... Aqui tá com cara de entrada de boss, mano! Por que que eu desconfio essa área grande desse jeito? Tinta pra seta no campo algumas demor kommer a ser de destino dessa pesada, Mas não é ruim... Deve estar lá em outo inteiro... Porque se tem uma hora que crescem o trabalho dela, eu tô levando eles domicgões do movimento, Me dá um vento, então... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu descansar, rapaz. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah tá, vocês dois aqui Entendi, entendi Não existisse amanhã Rolamento Como se não existisse amanhã Pronto Tem uma graça aqui Pega esse cara nas costas Aí você faz um rolamento Cata a arma E sai sem tomar dano No modo easy Aliás, você pelo menos pega a arma Sai sem tomar dano Você precisa saber o caminho Vamos lá Que lugarzinho tenebroso isso aqui Tem como atravessar isso aqui Eu acho que sim A gente tem que evitar as baratinhas E seguir ali pro canto Valeu, Minyazaki Valeu, Minyazaki Valeu, valeu, valeu Opa 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 Vamos dar uma olhada no que ficou faltando Aqui pra trás Antes da gente seguir Que lugar bonito, hein cara Eu não acho que esse lugar aqui Deixa muito a desejar Comparado com Demon's Souls não O pessoal falou Demon's Souls é É muito mais feio E coisa e tal Tá lindo Bom, não tem nada aqui não É só seguir É só seguir E eu acho que eu tenho que pular aqui, né Borboleta nascente Bom, temos duas opções Cai aqui embaixo Aqui não parece uma opção muito boa Seguir por aqui Tem um elevador aqui Vamos ver o que que é Talvez seja um atalho Ó, ó, ó Que local de graça é esse Hum, ali tem um boss Chegamos É agora que o filho É agora que o filho Amém. I dreamt for so long. My flesh was dull gold and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania. Blade of Mickela. And I have never known defeat. Hmm. Ah. 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 ç A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tinha tirado o dano dela Eu usei o negócio antes da hora, mano Eu me garoto Eu me garoto Eu me garoto Eu me garoto Bom, primeira fase foi. 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 Bom, boa. Bom, primeira fase foi. Bom, primeira fase foi. É isso. Bom, primeira fase foi. Bom, primeira fase foi. Bom, primeira fase foi. Bom, primeira fase foi.